Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo especialmente para um inscrito aqui do canal, tá galera? E brevemente eu vou fazer vários vídeos aí para os inscritos aqui do canal CSGO, certo? Como assim, Dani? Basicamente, rapaziada, eu sempre leio os comentários de todo mundo, tá? O comentário me chamou muito a atenção no vídeo CSGO Prime, vale a pena comprar em 2023? Os comentários aqui eu li quase todos, entendeu galera? Vou ler um comentário com vocês aqui, ó, eu comprei o Prime esses dias, confesso que é muito melhor jogar com o Prime. O competitivo com pontos é excelente, é muito bom você ter um objetivo, mas vai de cada um, entendeu? É muito bom. E o vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês mais ou menos declarado para o tal do Adilson Breno, que é um inscrito aqui do canal, comentou assim, ó, Eu desisti do CS por conta dos hackers há um tempo atrás. Seu vídeo me ajudou bastante a pensar melhor se vale a pena ou não, tá? Eu comprei o CSGO na época por R$35, só falta o PC para jogar. É, aí complicou, né rapaziada? Infelizmente, né? Basicamente é o seguinte, para quem não conhece o CSGO Prime, todo mundo que joga CS deve conhecer o CSGO Prime, isso aí de fato... Vocês conhecem o K-Drop? Um dos melhores sites aí para você estar abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí e também ganha R$0,50 totalmente de graça. Então você pode ir lá para o site e ganhar R$0,50, clica no primeiro link da descrição. E lembrando que a gente está fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica. Para você participar, é só você depositar qualquer valor lá no K-Drop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. Hum, tem como não conhecer, rapaziada. É algo que é impossível o cara que joga CS e não conheceu o CSGO Prime, certo? Basicamente, família, muita gente é doido para jogar o CSGO Prime Prime. Inclusive, se esse vídeo tiver muito like, se vocês deixarem muito apoio, eu vou fazer um sorteio de um CSGO Prime. Comenta por que você deveria ganhar um CSGO Prime, por aí vai, tá bom? E aproveita para se inscrever no canal. Na realidade, eu não vou nem pedir para você se inscrever aqui no canal, porque o canal está, tipo assim, mano... Eu estou quase batendo 30 mil inscritos, meu sonho de verdade é bater 100 mil. Mas a gente vai aonde o pé da gente alcança, né? Devagarzinho. Então, se você gostar desse vídeo, se inscreva aí no canal e por aí vai. De Vakban que está chegando. Para quem não sabe, galera, há um tempo atrás a Steam tinha isso. A onda de Vakban. Para quem não sabe como é que funciona, basicamente é muito simples. Resumidamente, tem uma onda de Bans que a Valve pega para realmente analisar. Ela coloca pessoas reais, né? De verdade mesmo, gerentes lá, moderadores da Valve. Para simplesmente analisar de fato quem está ou não cheatado, tá? Basicamente, mano, já aconteceu muito isso. Mas após a grande atualização do CSGO Prime, os hacks abaixou demais. Tem muita gente que fala, não adendo, eu não compro o Prime porque o CSGO tem muito hack. Não dá para jogar, não sei o que lá, não sei o que outro. E aí que tá, galera. Vocês têm que entender da seguinte forma. Quando vocês comprar o CSGO Prime, esse negócio de hack vão acabar quase tudo. Porque basicamente o CSGO só tem hack no free, mano. Tem hack no pago? Tem, tem. Mas são aqueles riquinhos metidos à besta que o cheat achando que não vai ser banido. E, mano, infelizmente a onda vai chegar novamente. Tem informações, tá bom, rapaziada? Que se você parou de jogar o CSGO por algum motivo de cheater, mano, pode ficar tranquilo. Porque vão chegar as novas ondas de Vak Ban, né? Se chama não onda de Vak Ban, se chama Wave Ban, entendeu? Então, tipo assim, todo mundo que cheata e acha que não vai ser banido, Não, Dani, eu cheito legit, não vou ser banido. Infelizmente, irmão, vai chegar a onda e uma hora vai cair a casa para todo mundo. Ah, Dani, eu só uso skinchanger. Irmão, eles pegam tudo, cara. Eles veem até a sua cara se bobear. Porque você joga CS, mano, você tem aí um webcam ou você tem qualquer coisa. Então, os caras sabem que você tá cheatado, irmão. Então, se você estiver cheatando aí com skinchanger, com qualquer coisa... Mano, vamos fazer uma coisa legal nesse vídeo, rapaziada? Ah, Dani, eu uso hack. Comenta aqui abaixo, aqui, mano. Eu quero saber quem de vocês utiliza cheat, skinchanger, etc. Você não vai ser banido por conta de falar isso. Vai ser só legal a brincadeira que a gente vai fazer aqui com vocês, tá bom? Então, fala aí, mano. Quem usa hack aqui neste vídeo? Que chita mesmo? Tem uns que legita? Comenta aí, galera. E eu vou falar pra vocês, mano. Parem de usar hoje. Porque o VAC Wave Bump está chegando em peso ao CSGO. Pra quem não sabe, há muito tempo atrás, galera, já acontecia isso. E é o seguinte. A especulação que tá acontecendo é que como está chegando o novo CSGO, o CSGO 2, a Valve quer introduzir players de bom senso nos novos jogos, entendeu? Então, mano, você tem que ficar ligado quanto a isso. Porque se você estiver cheatando, você acha que você não vai ser banido. Você perdeu uma conta. Hoje, uma conta do CSGO Prime está avaliada em R$76,00, irmão. Então, você pensa muito bem, mano. Pensa muito bem. Será que vale a pena? Inclusive, ainda mais se tiver skin. Aí que vale muito mais caro uma conta. E lembrando que quando você toma ban, você não pode alterar mais nada. Ou você pode passar a conta pra outra skin, pra outra conta, quer dizer, né? E nada, entendeu? Então, fiquem ligados com isso, rapaziada. Comenta aí abaixo quem cheita aí. Por que que você cheita? Porque é complicado, rapaziada. Eu até entendo. Ah, Daniel, tem muita gente que coloca o cheater skin changer. Basicamente, por motivo que a ADN não tem condição, que não sei o que lá, de usar, de comprar skins. Então, por isso que hoje eu cheito. Então, galera, tome muito cuidado, irmão. Porque isso aí não é brincadeira, tá? O ban pode chegar em peso. Muitas pessoas que usou skin changer aí um ano, falaram. Nossa, eu usei um ano, eu nunca vou tomar ban. Esse cheater aqui é bom, que não sei o que lá. O primeiro ponto que eu vejo negativo aí, já é o fato que só você pode ver, entendeu? Então, basicamente, só você tem ali a skin e ninguém pode ver. O mais legal do CSGO hoje, é você ter a skin e falar. Caralho, mano, eu tenho a skin, olha pra você ver que legal, velho. Olha aqui, mano. Olha que skin bacana, que skin legal que eu tenho hoje pra jogar CS. Olha os caras, olha que doideiro. O cara tem uma faca, olha que legal. O cara tem uma luva. Entendeu, rapaziada? Então, tipo assim, às vezes não compensa, entendeu? Às vezes compensa você assistir o canal do NXSGO. Se inscrever aí, se você não estiver inscrito. E acompanhar os vídeos de doações de skins. Tem sorteio de faca, inclusive, tá tendo sorteio de uma faca muito braba, que é uma baioneta, tá, mano? Só você depositar no Keydrop, deposita aí 5 dólares, 10 dólares aí. Ou se você quiser depositar mais, fique à vontade. O site é muito bom pra você aproveitar hoje skins de CSGO, tá bom? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí nessa onda de Vax aí. E um grande abraço pra todos vocês. Se você assistiu até aqui, um beijo, um coração de todos os senhores. Vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, falou e fui.